Vamos colocar a mão no chá, literalmente, Nanda? Então, explica primeiro quais são os ingredientes. O que você tem para a gente hoje? Então, nós vamos fazer, então, um blend de chá preto com especiarias. Então, como a própria Carla falou, se alguém aqui não gosta de chá preto, a gente vai tirar isso da travessa de vocês. Porque o chá preto, ele realmente é um chá doce. As pessoas falam assim, que é doce? Não, não estou. Ele é realmente doce. E esse aqui em especial é um chá de folha inteira, tá? Que é o do Sítio Estimada. É um chá orgânico. E está vendo como você vê as folhinhas sequinhas e torcidas. Então, ele tem uma certa granulometria. Deixa eu só colocar aqui para vocês terem mais espalhado. Show. Esse chá preto que a Fernanda está mostrando é um dos top chás brasileiríssimos que a gente tem. De um chazal maravilhoso. Olha essas folhas. Que coisa linda. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a questão da granulometria. Então, quando eu escolhi o meu chá base, o shimado, eu tenho que pensar em cara. Eu escolhi duas especiarias, que é o travo e a canela. Quando a gente fala do travo, eu estou falando aqui o travo inteiro. E se eu colocar ele próximo, aqui, ó. Está vendo? O meu travo, meu travo aqui. Ele tem até um tamanho bem próximo, né? A desse chá. Então, olha só. O travo está aqui. Então, ele tem um tamanho, né? Próximo, bem próximo à granulometria desse chá. Certo? E aí, quando eu falo que vou utilizar a canela, a canela, geralmente, a gente encontra, ela está num tamanho que é o pau de canela, né? Então, ela tem aí alguns centímetros. Na verdade, eles são vendidos no mercado de vários centímetros, né? Mas não digo aquela menorzinha. Eu tenho, né, aqui, que quebrar a canela para ela chegar a um tamanho, né? Próximo ao tamanho do meu chá, né? Ou da minha outra especiaria. Que fique harmônico aqui, né? A granulometria dos meus ingredientes. Eu não tenho como simplesmente colocar uma canela inteira aqui dentro. Porque ele não vai... Como eu, por exemplo, vou utilizar, pegar uma colher para fazer um chá, a primeira porção, vamos dizer, que eu queira colocar a canela em pau, né? Inteira ali dentro da minha xícara. Mas e as outras? E as outras xícaras ali daquele pacote, né? Não vai ter a canela junto. Então, o ideal é que quando a gente pegue uma colherada de cada duas gramas, né? Que geralmente a gente pega para poder fazer uma xícara de chá. Essas duas gramas, ela tem ali uma proporção de um pouquinho de cada ingrediente. Se eu coloco uma canela deste tamanho, como é que eu vou fazer? Não tem como, tá? Não vai. Entendi. Aí é onde a gente está vendo a granulometria, que é uma das regras principais. Carol até já colocou todas aí de novo. Que é super importante. Do jeito que você, então você pegou um pau de canela, que você falou, né? Tem lugares que tem paus desse tamanho, né? É, o negócio tem de... A régua. A régua. Você pegou e você cortou ela pequenininho. Ou seja, é um trabalho teu, artístico, minucioso, né? Que você tem que... Para você fazer e você chegar numa granulometria próxima. Ficou lindo, na verdade. Achei bem estético. O cravo, você não vai fazer nada com ele. Ele já está de acordo com o que você quer. Exato. Beleza. Muito bom. E aí? E com isso, eu... Assim, quando eu cheguei assim, né? Nessa granulometria, aí eu... Óbvio, eu tenho que provar cada um deles. Separadamente. Para ver a diferença de um para o outro. Então, essa parte de provar separadamente, a gente está pulando aqui. Porque a Fernanda já conhece, ela já fez. Mas isso teria que ser... Tem que ser feito, né? Quem quer criar, né? Recriar. Aqui a gente está dando uma receita. Vocês podem repetir exatamente como a Fernanda vai fazer agora. Mas num processo de criação, a gente tem que fazer esse teste separado. Que você já fez, você já conhece. Esses elementos todos, né? Exato. E falando de chá, né? A gente tem aí vários tipos de chá, né? No caso, chá preto. A gente tem esse do chá estimado, mas a gente tem muitos outros chás que... Às vezes, esse é um chá maravilhoso, suave. Mas a gente tem outros chás que tem um aroma e um sabor bem mais forte, bem mais intenso. Então, a proporção, por exemplo, que eu utilizaria de especiarias para esse chá, provavelmente não seria a mesma para um outro chá. Porque lembrando, nenhum dos ingredientes devem sobrepor todos os ingredientes que compõem o new blend. Eles têm que estar aparecendo, né? Se a gente mudar algum componente, muda completamente tudo e a gente tem que refazer essa ordem. Se mudar o chá, o tipo de chá preto, pegar um chá preto de qualquer outro lugar, de qualquer outra região... A gente tem outros chás pretos brasileiros aqui, né? Se a gente pegar outro, aí a gente já... Tudo isso vai mudar. A gramulatimetria vai mudar, vai mudar a questão da composição, né? O quanto você vai botar de cada, sabor, tudo isso, né? Sim. Então, beleza. O que a gente está fazendo aqui é para o Shimada. Só para deixar isso claro. Show! E aí? Isso aí. E aí, a gente pode já fazer agora a mistura. Podemos? Então, manda a brasa aí. Quero ver. Podemos. E aí, o que a gente precisa para poder fazer o nosso blend? Depois de eu se separar, ver qual os ingredientes que eu quero utilizar, eu conheci o aroma de cada um deles. E montei mais ou menos ali, hoje assim, mais ou menos qual é a quantidade que eu quero de cada um. E aí, eu vou testar, né? E aí, eu passo para o processo de pesagem desses ingredientes. Porque se a gente está falando aqui também de comercializar, a gente tem que colocar as dificuldades exatas, né? Não colocar nada a mais, né? Para a gente saber exatamente o custo que isso tem para a produção do blend. Isso é algo super importante para você ter em mente. Quando a gente está entrando no viés profissional, a gente tem que ter a balança, como a Fernanda falou. Tudo isso que ela está fazendo agora tem um custo, né? Ela comprou e aí, na hora de vender, a gente tem que ter isso muito bem calculadinho, né? Literalmente, como uma sequência que é, no final de contas, o que vai gerar renda para a gente, certo? Vamos dar continuidade aí para a gente ver essa lindeza acontecer. E a gente tem três ingredientes, né? A gente está trabalhando com três insumos. Vale lembrar que blends a gente pode trabalhar com mais, né? Ou até com menos. Para ter um blend, para ter uma linda mistura de chá, a gente precisa pelo menos de dois ingredientes, né, Fernanda? Exatamente, a gente tem que imaginar um blend que tem que ter dez, quinze, não. Não precisa. Não precisa. Existem blends aí super clássicos, maravilhosos, que são apenas dois ingredientes, né? Então, não necessariamente precisa ter muitos ingredientes. O que a gente fez com três para ficar mais fácil, até para quem vira repetir, né, em casa. Sim, é mais tranquilo. Legal. Eu vou começar pesando o cravo, tá? Ela já tem tudo anotado, tudo que ela quer, organizado. Sim, é, não, não dá para fazer o blend sem estar anotado. É o que a gente acabou de falar, né? Não é no olho. Então, aqui, olha, para vocês terem ideia, de cravo, eu coloquei uma colher... Ah, deixa eu colocar nessa daqui. Boa. Tá vendo, ó, uma colher de sopa. Tá aqui no solo, peraí, segura aí. Ah, legal. Tá? Então, aqui, ó, tem uma colher de sopa de cravo, ok? Essa é a quantidade que a gente vai utilizar de cravo. Importante também, galera, lembrando, assim, só como adendo, que aqui, assim, a biologia não sai de mim, né? É, a Fernanda, quando ela está produzindo comercialmente, ela não vai estar vestida assim, né? Ah, é, tem? Vai estar cheia de EPI, né? Nossa, aí é o... Eu não coloco a minha roupa de trabalho aqui, senão eu assustava você. Você ia dar uma cientista, né? Aquela cientista. Então, é só lembrando, ela estaria de máscara, ela estaria de luva, tem outras coisas que ela estaria usando aí, de equipamentos profissionais do T-Blender. E, no caso, ela não está colocando aqui porque a gente está numa live e ela vai beber esse... A gente não vai ter o prazer de beber esse blend que ela está criando, mas ela, sim, e ela está bebendo é consumo próprio, né? Ela não vai vender esse blend, né? Vamos lá. Quantas gramas? Alguém perguntou. Do... Do cravo, 5 gramas. 5. 5 gramas. Anotem aí, 5 gramas. A canela, eu estou olhando aqui, a canela seriam duas colheres, tá? De sopa. Duas colheres de sopa. Quem quiser fazer em casa, com a... Nessa granulometria também, né? Porque ali eu coloco um volume. Mas aí, a canela foi quanto de peso? Foi 5 gramas e a canela 10 gramas. Então, é isso. O peso das duas são bem próximos. Tá. Então, a Fernanda está dando também em colheres, para quem não tem balança, tá? Porque a ideia é que você faça em casa para consumo. Então, ela falou, por uma colher de sopa razoável, que ela mostrou na tela, de cravo, que deu 5 gramas. E... Isso. Duas colheres de sopa de canela, que deu basicamente o dobro, 10 gramas de canela. Naquela granulometria que ela colocou. Então, não adianta jogar o pau de canela ali, não, tá? Busque, fazendo com o chimado, esse chá preto que ela está usando, botar naquele mesmo tamaninho que ela mostrou no início. E agora, você está pesando o chá preto. Deu 10 colheres, tá? De sopa cheinha, assim, ó. Nesse... Mostra aí na câmera. Vou colocar aqui na câmera para vocês verem, ó. 10 colheres. Sopa gorda. É colher de sopa gorda. Tá? Beleza. E aí, mistura de forma delicada, porque a gente está aqui falando de uma folha super delicada, um chá, né, que foi colhido à mão. Então, a gente vai ficar, né, mexendo aqui para cair, quebrar tudo. E tirar essa beleza desse chá, né? Não tem que ser uma técnica aí que você vem de baixo para cima, é isso? Sim. A mistura, a gente pega a colher e vai jogando uma sobre a outra, de forma... Deixa eu ver se está ligando bem. Aqui, ó. Eu vou arrastando para cá, olha. E vou deixando ela cair e a medida que vai cair, ela vai misturando. Show! Bonito. Então, aqui, são 10 colheres de sopa. 10 colheres de sopa gordinha. 35 gramas. A gente não tinha falado a gramatura do chá preto. Tá lindo! E essa é a receita da Fernanda Rivas. A gente poderia ter outras misturas. Essa aqui é dela. Olha que lindeza. Vamos lá. Então, aqui, a mistura está pronta. Tchau, tchau, tchau.